Quem está sedento de Deus? Diga a glória a Deus. Senhor Jesus, nós estamos sedentos pelo Senhor. Nós estamos sedentos pela Tua presença. Pai, nós queremos beber da água da vida. Queremos consagrar a nossa vida, o nosso ser, diante do Senhor. Aleluia, santo, santo é o Senhor. E nós queremos a santidade do Senhor em nossas vidas. Temos sede da Tua santidade. Temos sede da Tua graça, da Tua paz. Aleluia, aleluia. Fala pra Deus, eu quero beber desta água, Deus. O que beber desta água nunca mais terá sede. Quero beber da água da vida e do seu coração profetizar. Unção de cura, unção de conquista. Usando a fé, você vai alcançar. Sentir Tua presença é o que almejamos. Nos envolver contigo é o que desejamos. E dizer que Te amamos. Como é o nome dele? Jesus, sedento de Ti. Estou com muita sede de Ti, Jesus. Estou com muita sede de Ti, Jesus. Sede de Ti. Sede de Ti. Sede de Ti. Estou. Sede de Ti. Nós queremos essa água Queremos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós Quero beber da água da vida E do seu coração Profetizar O som de cura O som de conquista O som de conquista Usando a fé Você vai alcançar Sentir Tua presença É o que almejamos E nos envolver contigo, Deus E dizer que Te amamos Vem, vem nos tomar Quero em Teus braços Descansar Jesus Usa-me, Senhor Envia-me, ó Pai Faz em minha vida os Teus sonhos Realizarei Eu quero Jesus Eu quero Jesus Meu coração Derrama em minha vida os Teus sonhos Como você está Como você está Sedento de Ti 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 Sedento Senhor Sedento de Ti Estou Sedento de Ti Sedento de Ti Sedento de Ti Estou Sedento de Ti Glória a Deus Glória a Deus Seja exaltado, Jesus Seja agradecido aqui nesse lugar Aleluia Glórias a Ti, Jesus Deus A nossa salvação Quantos estão felizes Diga Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus